Bom, gente, eu tava vendo meus vídeos antigos e eu me lembrei que, tipo, tinha uma série do canal que se chamava, tipo, ranqueando a série dos episódios de esponja, que, na verdade, era, tipo, coisa do Pai Guy Hustle. E, bom, eu decidi fazer igual, só que agora eu tô fazendo um pouco melhor. E uma coisa, tipo assim, eu vou fazer um pouco melhor. E, tipo, quando eu falo das temporadas 4, 6 e 7 que eu falei naquele outro vídeo, eu vou fazer um remake, entenderam? Então, eu já fiz alguns episódios e, tipo, eu vou dizer, ah, você quer assistir os episódios que começassem antigamente, não é, idiota? Não, eu estou assistindo no YouTube ainda com várias propagandas, então, por favor, eu tenho alguns episódios aqui e isso aqui é uma coisa importante. Uma coisa que eu tô, tipo, fazendo é, tipo, fazer essa mesma coisa. Vai demorar um pouco, por causa que eu vou sair estudando pra recuperação de uma prova. E, tipo, é, por isso que demorou muito e muito tempo. É por isso que eu estou no 4 episódios da 8ª temporada. Bom, por que eu queria a 8ª temporada? Sei lá, a temporada 8 eu amo, sinceramente. A temporada 8 é bem divertida, pra minha opinião. E, tipo, eu tenho que colocar os episódios lá, por causa que é um dos mais episódios que eu mais assisti de todo o desenho. Então, né, gente, tipo assim, se vocês verem eu, tipo assim, gravando um vídeo diferente, é por causa que, tipo, é por causa desse vídeo aqui que vai demorar muito. Eu sei, mas tem uma coisa. Eu não vou editar. Tipo assim, eu não vou colocar, tipo, aquelas coisas que os outros, tipo, fazem, ó, tam, 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 tam. Não. Vai ser a mesma coisa, porque, por qualquer, entendeu? E também, tipo assim, eu vou colocar, tipo, assim, umas coisas, tipo, história, pontos negativos e positivos. Que vão lhe dizer o que eu vou colocar do episódio que eu assisti. Então, eu estou assistindo os episódios, ciclamente, só que, quatro dos, sei lá, muitos episódios da outra temporada. Então, pelo menos com o Bob vai ser diferente. Não vai ser só uma tela aleatória. Eu vou só vomitar no episódio e pronto. É, acho que esse dico mais é engraçado pra mim. Sério, o meu estilo de humor é bem ruim. Uma coisa, tipo assim, se vocês querem mais vídeos desse tipo de rancamento, A Senhora do Asponja, eu vou fazer mais, entendeu? Mas, em questão, eu estou fazendo esses episódios porque, sei lá, é legal. Tipo assim, não sei muito bem. Tipo, que, tipo, é. Mas, tipo, simplesmente eu adoro ver episódios do Asponja e depois ranqueá-los. E, tipo, demorei porque eu falei que, tipo, está sendo uma manipulação de geografia. E é só isso. Então, tipo assim. Então, se eu quero falar isso mesmo, que eu vou fazer. Isso é um novo vídeo do canal, tipo. E, tipo, vai ter muito grande desempenho. E nem vai ser daquela outra faxuta que, tipo, eu colocava só um objeto no episódio. É que não é a maior faça. Não, agora vai ser impossível. Entendeu? Então, por favor. Dá uma ideia aqui pra contribuir. Para a coisa. Porque, né. É meio, tipo assim, difícil gravar, tipo assim, um vídeo. Eu sei. Eu não sei pipar, mas. Tipo, eu não queria, tipo assim, fazer uma coisa. Que, tipo, tenha mais, tipo, carinho. Então, assim. Estou fazendo uma coisa bem grande, entendeu? Então, não vou editar. Só vou fazer o que eu mesmo quiser. E, tipo, eu simplesmente, eu adoro esse tipo de vídeo. E, também, tipo assim, eu simplesmente gosto. Então, né. Esse foi um vídeo bem merda, né. Porque eu não falei nada com nada. E só isso. Então, né, gente. Esse foi o vídeo. Tchau. E... E... Fui. Tchau.